Gravações da novela Pantanal começam em julho. Saiba quem está no elenco da nova versão da trama. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. A Globo deve dar início às gravações de Pantanal no mês de julho, seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. O remake da clássica trama de Benedito Rui Barbosa tem estreia prevista para o primeiro semestre de 2022. O elenco da trama está praticamente definido e já começou a trabalhar nas primeiras leituras do texto. No próximo mês, os atores devem compor as primeiras cenas nos estúdios e na cidade cenográfica. Escrita por Bruno Luperi, neto de Benedito Rui Barbosa, Pantanal será estrelada por Marcos Palmeira, que interpreta José Leôncio. O personagem será dividido com Renato Goiz, que estará na primeira fase. Já Dira Paz e Letícia Salles vivem Filó, a esposa do protagonista, enquanto José Loreto dá vida a Tadeu. Por outro lado, Osmar Prado é o inesquecível velho do Rio. Outra personagem emblemática, Juma Marruá, está a cargo de Alanis Gillen. Sua mãe Maria fica nas mãos de Juliana Paz. Já seu par, Juventino, deve ser interpretado por jesuíta Barbosa. Completa o elenco de Pantanal, Júlia Dalávia como Guta, Bruna Nismayer como Madeleine, Malu Rodrigues como Irma, Juliano Cazarré como Alcides, Caco Ciocler como Gustavo, além de Gabriel Stauffer, Leopoldo Pacheco, Murilo Benício, Selma Egren e Gabriel Santana. Se tudo correr como esperado, o anúncio do elenco da nova versão de Pantanal deverá ser feito pela Globo durante uma edição futura do Fantástico. Música 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 Música